Eu sou filha de uma mulher muito forte, que é filha de uma outra muito forte, que é filha de uma outra muito forte. Minha família, até a minha geração, era só de mulheres fortes, com personalidade. A minha avó, ela trabalhou até a sua aposentadoria durante 40 anos como operária, e antes disso teve várias profissões. Ela era a chefe da casa dela. O meu avô ficava em casa tomando conta das crianças. Então, já era uma mulher à frente do seu tempo. Então, eu venho dessa origem, e eu tive muita facilidade, por morar no bairro de subúrbio, de ter contato com a natureza. Então, eu acho que também a vocação, que eu acho que é um pouco familiar também, ela foi despertada com um contato próximo, porque eu morava em uma casa, minha mãe ainda mora lá, bastante grande, com um quintal grande. Eu pude ter contato com animais, enfim, com plantas. Eu gostava muito. Minha primeira coleção de insetos foi com cinco anos, que eu ganhei uma lupa do meu pai, porque eu pedi muito uma lupa. Eu queria uma lupa para ver os insetos, porque eu sempre tive paixão para os insetos. Eu tive uma coleção com cinco anos de idade. Então, isso eu acho que é fruto do contato com a natureza que eu pude ter. Pode passar. Então, aqui é a minha mãe, e é uma família muito feminina, que é minha irmã caçula, que é 17 anos mais nova, que também faz parte aqui da universidade. Agora, pode passar. Aqui é minha primeira escola, a Escola Municipal Professor Carneiro Filipe. Eu sou filha da escola pública. Então, eu tenho muito orgulho disso também, além de ter vindo dessa escola pública, a escola pública de qualidade, que podia voltar nos dias atuais. Infelizmente, a precarização não é só do ensino superior. No ensino primário e secundário, a gente também tem essa precarização. Pode passar. E aqui, em 1985, então, eu entrei para o Instituto de Biologia. Eu sempre me emociono. Eu tenho até hoje esse cartãozinho do vestibular, porque foi o primeiro passo. A gente não tem ideia com a capacidade, naquela época, ainda muito jovem, de modificar a vida que essa universidade tem. Então, mesmo escolhendo, porque eu sabia que era o melhor curso de Biologia, eu não conhecia nada além disso, eu não sabia o potencial que essa universidade tem de mudar a trajetória das vidas dos alunos. Então, passei para a universidade, aqui para o Instituto de Biologia. Era uma das calorias, pode passar. Alegres aí pelos corredores aqui do IB. Então, aqui no primeiro período, que é a excursão da SETI, que era super famosa, assim, de vegetais, algas. Algas. Então, aqui com meus colegas, aqui está a Margarete, a Margarete está aqui, está aqui também, abusada aqui, deitada aqui na frente da foto. Essa foto é aqui no estacionamento. Aqui também na escadaria, ali, aqui um carro popular da época, décadas de 80. Então, aqui é o HU. E aqui também é no estacionamento da Biologia. A gente chamava de Trovão Azul, não é, Guedes? Esse ônibus. Então, nós enfrentávamos quilômetros e quilômetros nesses ônibus. Antigamente, isso não era bullying, não era proibido, nem nada. Nós, dez horas de ônibus até o Espírito Santo, nós fomos numa excursão de zoo. Técnicas básicas de zoo 1. Técnicas, são duas, eram duas, agora acho que é uma só. Não sei, mas essa, certamente, nós fomos para a reserva do Augusto Husk, dez horas de viagem nesse ônibus. Felizes da vida, saltitantes, ninguém reclamou, ninguém teve problema nenhum. Enfim, passa aí. Passa aí, Guedes, pode passar. E aí, em 87, eu entrei para o laboratório de bioquímica de insetos. Eu gostava de insetos, e aqui na biologia, existiam poucos laboratórios, aqui no CCS, de uma forma geral. Tinham poucos aqui na biologia, poucos no ICB, então não existia praticamente um ou outro. Na biofísica, tinham muitos laboratórios, na bioquímica médica estava começando ainda, então tinham poucos laboratórios, e micro também. Então, tinham muitos alunos e uma oferta pequena de laboratórios. Hoje, maravilhosamente, é o contrário. Nós temos muitos laboratórios, então nós disputamos os alunos. São 500 laboratórios no CCS, em torno de 500. Então, eu fui procurar um laboratório. O laboratório era chefiado por um biólogo, que é o Hatsaburo Massuda. O Pedro Lagerblat foi aluno da biologia também aqui, era aluno de doutorado na época. A Cátia também é aluna de doutorado, também filha daqui. Então, eu me senti muito à vontade nesse ambiente. Marilva também bióloga. O Roberto Nusenswai, ele foi aluno daqui do Instituto de Biologia. A família Nusenswai tem tradição em pesquisa. Então, ele começou a fazer estados nesse laboratório, e ele disse que tinha alguma vaga para uma aluna lá que se interessasse. O Massuda era uma pessoa maravilhosa, então eu fui fazer entrevista. Mas eu falei para ele, pô, Roberto, tudo bem que a bioquímica é de inseto. Eu gosto de inseto. Bioquímica eu não gosto, não. Acho muito chato. Não quero fazer bioquímica, quero trabalhar com insetos. E aí, no primeiro dia, logo, o Massuda, bem aquele do filme Karate Kid, ele estava, no primeiro dia de estágio, ele estava esfregando o chão do laboratório. E aí, eu cheguei na porta e falei, professor, e aí, novo estagiário, o que eu faço hoje? Ele esfrega ali embaixo da pia que está precisando. Aí eu falei, claro, sim, senhor. Botei minha mochila e fui lá esfregar o canto do bar da pia, porque esse era o estilo do Massuda, que todos trabalhassem no laboratório, em todos os níveis de complexidade dele, inclusive, limpar o chão do laboratório. Eu acho que isso é muito importante, porque hoje em dia, se não existe mais, os laboratórios têm outro... Hoje, claro, a situação melhorou muito, inclusive de financiamentos para pesquisa. Então, eu acho que os meus alunos têm uma vida muito melhor do que a que eu tive em termos de equipamentos, insumos para o laboratório. Bem, então, aqui estão os técnicos maravilhosos que nós tínhamos, o Júnior e o seu Zé, que eles mantinham a nossa colônia de barbeiros. Aqui a Rosane, que me ensinou todas as técnicas, ela era a chefe do laboratório, no lugar do Massuda, era também a técnica, às vezes ela que mandava no Massuda, porque ela sabia tudo de tudo, e também nos treinou de perto. O Massuda sempre ficou mais com as ideias, e a Rosane ali na bancada treinando os alunos. E aqui o Mário, que foi meu colega também aqui na biologia, nessa época a gente era namorado, depois a gente casou, enfim, pode passar aí. E aqui o chefe do laboratório, e lá no Instituto de Bioquímica, eu conheci o professor Leopoldo Demês, que eu agradeço muito ter chegado nesse momento, nesse instituto, porque era um instituto muito jovem, e eles tinham uma proximidade muito grande com os alunos, e eu acho que isso favoreceu todo o meu período nesse lugar, e também porque lá todos eram ouvidos, os alunos eram ouvidos, as reuniões a gente falava mais do que os professores. Então nós dávamos sugestões, a gente propunha atividades, cursos de férias, criou cursos de férias, que tem tradição no meu instituto, ele foi criado pelos alunos de iniciação científica, na década de 80, então eu participei do primeiro curso de férias, depois se expandiu pelo Brasil, já é um projeto da CAPES em todos os estados, principalmente do Nordeste, para atrair jovens alunos para a ciência. Mas nessa época nós tínhamos esse ambiente, um ambiente que fervilhava, que todos os professores eram muito próximos dos alunos. Naquela época eram 30 professores, hoje são 30 pessoas no total, hoje somos 450. Então fica muito difícil a proximidade, então eu acho que isso também nos afasta. Quanto mais um lugar cresce, a gente sente a dificuldade de acessar todas as pessoas, principalmente os estagiários, todos eram apresentados e hoje em dia isso não existe mais. Ninguém conhece ninguém, então é bom ter dinheiro para pesquisa, mas também é ruim porque você se afasta das pessoas, principalmente dos jovens. Então, nesse primeiro início de trabalho, vou falar um pouquinho do trabalho, vou falar mais da trajetória, mas vou colocar algumas coisas do trabalho, o que me atraiu, por que estou lá até hoje, nessa carreira, seguindo esses passos, o que eu gosto na ciência? Gosto de várias coisas. Os insetos, vocês já sabem. Então eu encontrei lá, fui apresentada ao Rodinus prolixus, que é um triatomínio, é o inseto espador de sangue. Como eu só conheci o mosquito. Barbeiro a gente sabia, ouvia falar, mas nunca tinha visto. Então nós temos a maior colônia de Rodinus prolixus do planeta. Por quê? Porque nós matamos 200 fêmeas por semana. Então, para você matar 200 fêmeas por semana, você tem que ter muito mais do que isso. Porque o Massuda tinha um interesse em ovogênese, saber como esses insetos colocam ovos, porque uma fêmea, a cada ciclo de postura, coloca 40 ovos. Então seria interessante estudar a ovogênese para tentar interromper esse ciclo. Esse barbeiro, ele é o vetor da doença de Chagas, não é o brasileiro. O brasileiro é o triatoma infestans. Ele vive em regiões mais frias. Então ele gosta da temperatura em torno de 28 graus. Significa que no nosso verão, eles morreriam todos, porque ele é muito sensível a altas temperaturas. Então eu fui apresentada ao Rodinus prolixus, é um hemípeto, hematófago. Então, do ovo, o eclódio é primeiro estágio, segundo, terceiro, é até, como eu falei, ele é emimetábulo. E aqui é o estágio de ninfa e depois o de adulto. Então eu fui trabalhar com as fêmeas adultas e a minha questão era tentar entender, existe uma proteína que tem aqui nesse painel, que é a lipoforina. A lipoforina é uma lipoproteína que é uma transportadora de lipídios, como nós temos as LDLs e as HDLs. Só que essa lipoproteína, diferente das HDLs e das LDLs, elas são transportadoras reutilizáveis de lipídios. Então elas chegam no tecido, entregam e retornam para serem abastecidas novamente. Então elas recebem lipídios de vários tecidos, esse aqui é óbvio, é um painel já dos dias atuais. Então eu fui tentar entender se essa lipoforina era capaz de ser abastecida no corpo gorduroso, que é um órgão parecido com o tecido de pose, fígado dos mamíferos. Então ela trabalha, eu botei esse caminhãozinho aqui, porque a lipoforina é assim, ela trabalha transportando os lipídios, ela chega no local de utilização e entrega, e depois vai ser abastecida no local de estoque ou de síntese. Então o primeiro trabalho, na década de 90, ainda na iniciação científica, então eu tinha como esse projeto, tentar entender o papel dessa lipoproteína. Pode passar. E aí, durante o doutorado, eu continuei esses estudos, porque esses estudos, eles só poderiam ser feitos aqui no Brasil. Por quê? Porque eu trabalhava com fosfolipídios. Fosfolipídios tem uma cabeça polar, um fosfato. Então, aqui no Brasil, nessa época, não havia um limite para você trabalhar com radioatividade. Então, nos países do primeiro mundo, tinha um limite pequeno. E aqui a gente trabalhava com, a tradição do meu instituto, trabalhar com grandes quantidades de radioatividade. Então, o barbeiro é muito pequeno, a lipofurina também. Então, para você ver esse transporte de lipídios, a gente precisaria de uma quantidade de radiação muito grande. E aqui era permitido, então assim nós fazíamos. Nos Estados Unidos, é permitido 500 microquirris, que é uma quantidade bastante pequena, de radiação anual. Eu trabalhava num experimento com 5 miliquirris. Uma ordem de grandeza a mais, por experimento. Então, a gente marcava a lipofurina com essa radiação, então ficava fácil ver ela entregar esses fosfolipídios radioativos. A gente conseguia seguir, seguir o caminho dos lipídios, através da radiação. Então, publiquei três trabalhos durante o doutorado, sempre nessa linha. E no doutorado, eu vi que o trato digestório, porque o inseto chupa sangue, e ele ingere 10 vezes, seu próprio peso em sangue, imagina uma pessoa de 70 quilos, ingerir 700 quilos de carne, porque o sangue tem muita proteína e lipídio. Então, imagina, esse é o paralelo que nós fazemos para o barbeiro. Ele se alimenta e passa um longo período digerindo aquele sangue. Então, nesse período, o tecido que está melhor para transferir lipídios é o tubo digestivo, e não o corpo gordurô, o tecido adiposo. Então, no doutorado, eu observei que sim, de fato, o mid-gut, que a gente chama, que é o trato digestório do barbeiro, é o órgão que, primeiro, tem essa capacidade de abastecer essa lipoforina. Pode passar. E aí, nessa época, eu vi lá no meu instituto, nos concursos, isso é muito importante, que os jovens assistam os concursos para o professor. E lá a gente tinha esse hábito. O Massuda empurrava todo mundo para assistir todas as palestras. Um departamento pequeno, com 30 pessoas, nós assistíamos tudo. O Antônio Lusviana, que existe até hoje, era sempre um convidado internacional. Então, eu conheci prêmios Nobel nesse ciclo de seminários, pessoas importantes do planeta todo na área de bioquímica. Então, é uma coisa muito legal que a gente tinha essa proximidade. E, nos concursos também, nós éramos levados todos, mesmo em iniciações científicas, para assistir. Beleza. Então, lá eu vi que era importante ter uma experiência internacional. Que todas aquelas pessoas ali tinham experiência internacional. Eu falei, pô, legal, não é? Eu acho que é importante para um cientista, e todo mundo dizia que era muito legal, porque você tinha uma experiência nova, porque no laboratório XYZ tinham características muito distintas dos laboratórios aqui, e que tinha materiais maravilhosos. Então, eu vi essa necessidade, estou no doutorado, eu achei que era importante, e aí eu me voluntariei para uma bolsa que existia na Capes, era PDE o nome na época, que nunca ninguém usava no meu instituto. Então, eu fui a segunda pessoa no Instituto de Bioquímica Médica a usar essa bolsa. Nem o Pedro usou, nem a Cátia usou, meus antecessores não usaram essa bolsa. Então, eu me voluntariei para fazer um doutorado de sanduíche, usando essa bolsa. Então, vocês jovens, fiquem ligados nas bolsas possíveis para vocês utilizarem nessa universidade, que são muitas. Bem, então, aí eu fui para a Universidade do Arizona, que tinha o Center for Insect Science, que é um centro, são dois no mundo, tinha um na África e outro nos Estados Unidos. Agora, isso na década de 90 ainda, já existem outros. Eu fui estudar uma proteína que era responsável por ligar os lipídios dentro da célula, uma proteína intracelular. E lá tinha um pesquisador que era especialista nisso. Então, eu fui para lá para tentar entender como isso era, se era possível. Então, eu fui na minha bolsa com 10 mil tubos digestivos de barbeiros. Eu lembro no gelo úmido que eu cheguei na alfândega, a primeira vez que eu estava saindo do país na vida, falava o inglês muito ruimzinho. Cheguei lá, ele perguntou, o que você está levando? Eu sorri para ele, fiz umas gracinhas lá, etc., ele ficou animado lá conversando comigo, o rapaz da alfândega. E aí, quando eu tirei a minha bolsa do chão, minha bolsa era de pano. Tinha ficado uma poça, assim. Mas a sorte é que ele estava ali no vidro e não via que eu estava levando uns 10 mil tubos digestivos na minha bolsa de mão. E assim fui, porque se eu não tivesse levado, como é que eu ia purificar? Era muito rudimentar e não tinha um sistema de transporte ainda entre países desse tipo de material. Então, hoje em dia já tem, é mais fácil. Na década de 90 ainda não tinha. Bem, então pode passar aí, Margarete. Toda hora eu passo aqui na minha mão. Então, eu fui para o Tucson, no Arizona, onde são feitos os filmes de cowboy. E aí eu conheci um deserto lindo e maravilhoso, um deserto florido, um deserto que tem uma vegetação, fauna e flora espetaculares. Então, fiquei lá seis meses. Então, essa era a paisagem do deserto. Porque eu estava esperando encontrar um deserto mais árido, e não tão cheio de vida como o deserto do Arizona. Pode passar. Então, esse aqui era o professor Michael Wells. Ele foi o meu orientador nesses meses que eu fiquei lá. Uma pessoa maravilhosa. Ele está com uma borboleta na mão aqui, que não dá para ver. E lá eles trabalham com a manduca sexta, que é a mariposa do tabaco. E eles têm um trabalho super bacana também de lipoforina, purificação dessa molécula, dessa mariposa. E lá eu consegui purificar a FABP, que é essa proteína que recebe os lipídios no intestino. Dá o lipídio que vem da alimentação. Então, aqui, isso aqui é uma eletroforese. A gente separa as proteínas por carga e por peso. Então, a gente aplica aqui nesses lenhos. Como é que é em português? Lene? Que ridículo, né? Não sei. Poços? Não, poços não, porque faz uma... Bem, enfim. Então, você aplica aqui em cima e ela corre. Você põe uma carga, corre aqui. Então, aqui, em quatro, vocês podem ver que não tem nenhuma outra proteína a não ser essa de baixo, que é a minha FABP purificada. Então, eu fui para lá, purifiquei a proteína e trouxe de volta porque eu precisava defender o doutorado. Pode passar. Então, aqui são as pessoas que eu encontrei. Isso é uma outra coisa muito importante para mim na ciência. As colaborações que a gente faz. Eu gosto muito de gente. Eu gosto de insetos, mas eu gosto de gente também. Eu gosto de colaborar, eu gosto de falar, eu gosto de interagir com pessoas de todos os lugares. Então, eu fiz muitos amigos. Para onde eu vou, eu faço uma legião de amigos e eu gosto muito desses queridos, que já, vários já vieram aqui visitar a gente. E lá eu trabalhava, que não dá para ver, com a Manduca Sexta. É o modelo de inseto mundial para trabalhar com bioquímica. Era bastante famosa, hoje em dia já não é mais. Tanto a filosofia cíntia, que é o bicho da seda, quanto, claro, mariposas que tinham uma importância econômica. O barbeiro e os mosquitos vieram... A indústria do fumo, ela financiava muito a pesquisa com Manduca Sexta, porque atacava as folhas do tabaco. O trabalho com mosquito e barbeiro, principalmente, vieram muito depois desses trabalhos feitos com a Manduca e a filosofia cíntia da seda. Pode passar. E aí, eu, como recém-doutora, naquela época, a gente não podia ficar no mesmo lugar. Então, eu fui para a Fiocruz e lá na Fiocruz eu conheci um pesquisador da OMS que estava interessado em saber a dispersão do barbeiro. Poxa vida, lá no laboratório nós temos muitos, muitos, muitos. A gente abre a caixa assim e ninguém voa. Falei, gente, como é que pode? O barbeiro não voa. Então, ele dizia que sim, porque ele se dispersava muito. Então, eu fui... Ele me lançou esse desafio de estudar o voo do barbeiro e aí, esses dois pesquisadores, o José Juber e o Kleber Galvão me acolheram no laboratório, que hoje é chefiado pelo Kleber. Pode passar. Esse aqui é o projeto, o Cris Schofield, ele que estava trabalhando na OMS, que fez esse desafio para nós. Pode passar. Então, por que eu estou colocando aqui? Eu vou colocar só as linhas às quais eu tenho algum aluno da biologia trabalhando, a maioria deles, biólogos. Então, a Gisele também fez biologia aqui. A Gisele fez iniciação científica no meu laboratório, mestrado, doutorado. A Gisele, depois, ela era uma menina de baixa renda, da comunidade de Manguinhos, e veio para o laboratório, foi mestrado, doutorado, depois foi para o NIH, para onde eu fui também, National Institute of Health, e lá publicou um trabalho de primeira autoria na Science e um de segunda autoria na Nature. Então, e ela não acreditava nela mesma, ela dizia que a trajetória, que só eu... Ela falou, você acha que todo mundo vai ter a sua sorte, a sua trajetória de conseguir? Eu falei, não, você tem que acreditar em você primeiro. Eu acredito em você, por que você não acredita? E, assim, ela foi a última a ser entrevistada na Nature para uma posição de pós-doc, e a primeira colocada. Eu falei, está vendo? Tem que acreditar mais em você, porque ela não queria fazer a entrevista. Então, é um exemplo de superação, que a gente tem que acreditar primeiro na gente. E aí a Gisele trabalhou com esse projeto superlegal. Pacientemente, nós colocávamos... Aqui está o barbeiro voando, é um túnel de vento feito no laboratório, a gente usa até hoje. E a gente viu essa síndrome, descrevemos a síndrome voo-ovogênese. É que o inseto, ele precisa se dispersar para colocar ovos, se espalhar lá, vocês sabem mais do que eu. Enfim. E aí ele tem um problema, porque se ele vai voar, ele gasta muita energia. Então, ele vai usar os lipídios que iriam para o ovário. E, de fato, aqui é um gráfico mostrando, aqui são os músculos de voo. A lipoforina transferindo o lipídio para o músculo de voo em detrimento dos ovários. Então, diminui para os ovários e aumenta no músculo de voo. Então, realmente, ele escolhe, ele vai voar ou colocar muitos ovos. Então, enfim, tem que ter um paralelo. Nós vimos que se ele voou um pouquinho por dia, ele não perde os ovos, o número de ovos, enfim. Então, isso pode ser feito dessa forma, pode passar. E aí, nesse momento, na Fundação Oswaldo Cruz, eu conheci o Mário Stendel, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. E, nesse momento, eu tive o primeiro encontro com os parasitas. Porque, até então, eu olhava o barbeiro como um modelo biológico, tentando entender como é que é a ovogênese, se eu consigo interromper aquela ovogênese de alguma forma, para onde vão os lipídios, se eu consigo interromper esse fluxo de lipídios. E aí, indo para a Fiocruz como recém-doutora no laboratório em que eu trabalhava com o voo, ovogênese, eu entendi que aquele meu modelo de biologia, ele podia ser um modelo diferente, não só estudar biologia, mas estudar a interação com o agente etiológico da doença de Chagas, que é o tripanossoma cruzi. Pode passar. E aí, terminou o meu... Eu comecei esse trabalho, mas aí eu não consegui concluir, porque minha bolsa acabou. E aí, eu fui procurar um outro lugar para trabalhar. E aí, eu fui... Batei em vários lugares. Eu fui professora da Escola Tec Federal de Química, tudo na mesma época. Professora visitante na UERJ, aqui, com esse projeto. Só que nesse projeto aqui, no Departamento de Bioquímica, você não poderia levar a sua linha para lá. Eu já tinha uma linha de pesquisa. Mas eu não poderia levar a minha linha para lá. Eu tinha que entrar em uma linha que já existia. E aí, o Jaime, da Cunha Bastos, me convenceu, que ele é muito sedutor, me convenceu a trabalhar com peixe. E é um departamento de bioquímica. Eu falei, bem, o que eu posso fazer com peixe? Tão distante do que eu trabalho. Aí, eu, bem, peixe tem lipoproteína também. Alguém já caracterizou? Esse aqui é o Peractos Mesopotâmicos, é o Pacu. E ele trabalhava, porque ele via enzimas biomarcadoras, dos pesticidas que a gente coloca nos tanques de criação. E ele via essas enzimas que detoxificam esse peixe, para a gente poder comer. Enfim, são enzimas hepáticas. E aí, eu falei, bem, vamos estudar essas lipoproteínas. E aí, vi que tinha uma enzima detoxificante dessas que estava associada a uma lipoproteína desse peixe. Então, a gente caracterizou essa... não dá para fugir de nada. Ah, é com peixe? Então, com peixe que a gente vai. Pode passar. E aí, nós purificamos. Agora, foi minha primeira... Minha segunda aluna de doutorado, também bióloga, Evelise Folie. Ela trabalhou na purificação. Aqui é o tubo de centrífuga. Então, a gente purifica essa lipoproteína. E aí, a gente mede a atividade paroxonásica dela, mostrando que na HDL do peixe tem uma enzima detoxificante, tá? Para desmontar esse pesticida. Agora, a Evelise é professora da UF. Fez mestrado e doutorado comigo. Agora, é professora da UF. Pode passar. Nesse momento, eu fiz o concurso para o departamento de bioquímica médica, depois virou instituto. E aí, eu iniciei aqui, já é claro, eu já tinha sido da UERJ. Na UERJ, eu comecei a dar muita aula. Na Escola Técnica Federal de Química, eu dava muita aula. Fui professora da Estácio também. Montei o curso de medicina da Estácio em 1998, ainda antes de fazer esse concurso para cá, em 99. Então, eu comecei a dar aula enlouquecidamente. E aí, para mim, foi tranquilo quando eu passei no concurso e me colocaram nesse PCI para dar aula de bioquímica clínica. Porque o povo, os meus colegas, não gostam de bioquímica clínica. Eles gostam de bioquímica básica. Então, eu, como era novata, coloca aí a novata que acabou de entrar no concurso para dar aula de bioquímica clínica. E eu me encantei pelo PCI. Eu, a Dóris, a professora Dóris, era responsável pelo PCI. Depois, fiquei 12 anos responsável por esse PCI. Só deixei de estar responsável esse período, porque assumia lá a superintendência geral. Pode passar? minhas colegas. E aqui, é uma outra coisa que eu sou apaixonada. Então, a primeira são os insetos e a segunda, gente. E aqui, meus alunos queridos. Esse ano, eu fui professora homenageada pela primeira vez. Eu dou aula desde 1998. É porque o bioquímico dá aula no início, nos primeiros períodos. Então, nós sempre somos esquecidos. No 12º período, ninguém lembra. Eu dou aula para medicina. Infelizmente, eu adoraria dar aula para vocês, mas a bioquímica daqui é dada pelo CT. Quando eu era aluna, a gente tentou mudar isso. Tentamos mudar, mas não deu certo. Enfim, meus colegas fazem excelente trabalho. Vários são colegas meus daqui do meu laboratório. Mas, eu dou aula para medicina aqui, do fundão. Então, aqui são os meus queridos alunos. Esse ano, eu fui professora homenageada. Então, estou muito feliz. Pode passar. E, além de tudo isso, da parte de pesquisa e a graduação, eu assumi também uma disciplina que está a Massaco, Massuda, a esposa do Massuda. Ela era professora, agora é aposentada da biofísica. E eu assumi um curso de graduação do dia D, quando o CEDERG começou em 1999. Aí, eu fui para o meu pós-doc em 2000, quando eu voltei uma das professoras que tinham ficado com essa disciplina. me passou novamente. E eu assumi, estou até hoje, eu tenho duas meninas aqui, queridas, muito queridas. A Letícia, que trabalhava comigo na IAD, e agora a Jéssica, as duas fizeram doutorado comigo, em instrumentação para o ensino de bioquímica e biologia celular. As duas estudam como criar jogos para melhorar o ensino de ciências e de biologia nas escolas. as duas criaram jogos maravilhosos. A Letícia é transposição didática para jogos de tabuleiro e a Jéssica os jogos de computador. Ela gosta dessa parte, series game, que a gente chama. Bem, pode passar. Elas publicaram vários trabalhos na área também de game. Pode passar. E aí, aqui o período de pós-doutorado que eu já falei um pouquinho. Lá eu fui trabalhar com outro modelo, que era o modelo de doença infecto-parasitária mais fatal do planeta, que é a malária. Então, lá como tinha um laboratório de malária, nós não podemos ter esse modelo aqui, por razões óbvias. Então, o Anófeles Gambi no Brasil tem poucos focos dele, então não poderia ter no laboratório. Então, eu fui para o ANAE trabalhar com isso. Pode passar. Então, lá, esses eram meus dois chefes. Zé Marcos Ribeiro é um brasileiro que mora, radicado nos Estados Unidos há muitos anos. Ele é uma pessoa que trabalha com salivas de insetos hematófagos, todas as salivas, porque a saliva é uma injeção farmacológica, porque quando o inseto pica você, ele tem que lidar com o seu sistema de... hemostático, então as plaquetas correm ali, você imediatamente sente a presença e quer se livrar dele. na saliva tem anestésico, tem anticoagulante, tem todos os antitrombóticos que a gente conhece. O antitrombótico mais potente do planeta, que é o Maxidillon, foi purificado de um inseto, da saliva de um inseto. E a indústria farmacêutica o utiliza. Bem, então esse aqui era o meu prédio, o Building for, enfim, todo tijolinho, uma gracinha, agora já não é mais assim, porque agora eles estão naqueles prédios gigantescos, todos de vidro verde, tudo muda, pode passar. E aí eu entrei em contato com a malária, que no final dessa palestra de uma hora, 120 crianças vão ter morrido de malária na África, ela mata crianças abaixo de quatro anos. Então, a cada dois minutos, uma criança, a cada um minuto, duas crianças morrem de malária na África. Pode passar. Pode passar, são duas aqui, está atualizado. Então, da mesma forma, se esse parasita entra na hemolinfa e ele precisa de lipídios, os parasitas não sintetizam lipídios, a grande maioria dos lipídios, lipídios longos e colesteróis. Então, eles precisam incorporar das lipoproteínas. Se esse parasita circula dentro do inseto, provavelmente, a lipoforina é uma lipoproteína cheia de lipídios. A minha hipótese, eu fui para lá com, a minha hipótese era de que este parasita incorporava a lipoproteína, a lipoforina do anófeles gambe. Pode passar. Então, é a lipoforina que seria a fonte para esse parasita. Pode passar. Eu purifiquei a lipoforina do anófeles gambe. No mundo das lipoforinas, você fica conhecida pela lipoforina que você purificou. Então, isso aqui foi uma honra grande para mim, purificar a lipoforina do anófeles gambe, que é o maior, é o vetor mais letal que nós temos nesse planeta de parasitas. Pode passar. E, antes disso, eu testei essa ferramenta, marcando com fluorescência, injetando na mãe, os ovários, como eu já falei para vocês, eles incorporam esses lipídios, e as larvas, quando elas nascem, se os lipídios estão fluorescentes, elas nascem com os lipídios estocados para a sobrevivência nos próximos dias, se elas não encontrarem nenhum alimento. Então, essas larvas eram vivas, então, você imagina, o povo lá que tirava as fotos, para mim, não sou microscopista, eu ia lá e escolhia o melhor ângulo, mas eles diziam que as minhas larvas eram carnavalescas porque eu era carioca, porque elas estavam, imagina, a larva de aedes, aqui é um anófeles gambe, mas se comporta igual a aedes, todas vivas, coloridas. Então, era uma coisa linda de se ver, pena que eu não filmei naquela época, pode passar. Pode passar. Da mesma forma, pode passar. Aqui é uma outra fase, é a fase que fica na hemolinfa, o ocisto, e essa fase é muito importante porque um parasita dá origem a muitos outros, então, eles chamam de botoneque, que é o gargalo da garrafa, um parasita dá origem a muitos, aqui esporozoítos, então, em torno de 25 mil, pode passar. Então, eu fui tentar entender se de fato aquele parasita era capaz de incorporar lipofurina, pode passar. Então, aqui está o intestino do mosquito e cada bolinha dessa é um parasita e a minha lipofurina estava marcada em verde, então, sim, o parasita, esse parasita foi capaz de incorporar lipofurina, então, foi a primeira descrição do fornecimento de lipídios para um parasita por uma lipoproteína, pode passar. Então, aqui novamente, aqui o parasita inserido no tubo digestivo e só ele apresentava essa coloração e não as células do tubo digestivo, pode passar? Pode passar, Margarete, senão vou ficar aqui toda a vida falando do meu trabalho que eu adoro. Pode passar, pode passar. Aqui são as outras fases para mostrar que também incorpora, pode passar. Aqui são as pessoas que são muito importantes, também do NIH, pessoas queridas demais, aqui a festinha que fizeram quando eu vim-me embora, aqui outra festinha que fizeram também quando eu vim-me embora. Então, meu aniversário amanhã, tinha festinha no meu aniversário, aí o pessoal ficava com inveja, por que só ela que ganha? E a festinha, quem fazia a festinha para mim eram essas criaturas que eu adoro, aqui, o André, o Kevin e o Jamal, que eram os nossos técnicos do mosquitário, no inverno não tinha mosquito, só eu recebia, escondidinha o mosquito para trabalhar, então, assim, era uma alegria danada, eles diziam que a gente, os brasileiros eram especiais, porque muitas vezes a gente passa pela pessoa, o Jamal é que fazia faxina no laboratório, e a gente não olha a pessoa que está ali, e só eu dava bom dia, boa tarde, boa noite, eu falo para caramba, então, eu ficava conversando como é que era no Brasil, como é que era a vida nos Estados Unidos, então, isso é importante aqui também, falar com as pessoas das portarias, as pessoas que estão limpando os corredores, então, sempre dá bom dia, boa tarde, toda vez que eu passo, então, isso é importante, então, fiz muitos amigos no ENAEIT, desde o chefe da sessão, até o rapaz que limpa lá, até hoje ele trabalha lá, o Jamal, pode passar, e aí eu passei por isso aqui, no 11 de setembro, esse aqui é o prédio do Pentágono, era muito próximo do nosso, do ENAEIT, o ENAEIT é um prédio grande, do tamanho do HU, mais ou menos, e o prédio que eu ficava era o pequenininho, que nem o CCS, só tinham três andares, um andar a mais do que esse, então, depois disso aqui, tudo mudou, tanto o sistema de, o ENAEIT era como se fosse um parque, depois eles fecharam as portas, e aí eu quis, eu nunca tinha tido contato com terrorismo, a gente aqui, a violência é outra, e essa violência, é difícil dizer qual é a violência que você achar mais legal, não existe, mas aqui a gente tinha um medo de estar dentro da sua casa, um medo de estar dentro do mercado, um medo de estar dentro do hospital, de qualquer lugar, não existia nenhum lugar seguro, enfim, então, eu experimentei um outro tipo de violência, olha que eu sou uma carioca, do subúrbio, que andava de trem, enfim, e eu me assustei com esse tipo de violência, então, um mês depois do atentado, eu poderia ficar cinco anos no ENAEIT, e eu achei que era a hora de voltar para o Brasil, então, depois de um ano e meio, eu voltei para o Brasil, pode passar, isso aqui está um pouco, porque no ENAEIT, eu fiz um pós-doc lá, depois eu fiz um pós-doc também, no Instituto Pasteur, com um brasileiro aqui, o Rogério Amino, ainda trabalhando com malária, enfim, pode passar, é que foi um ano muito feliz para mim, porque foi em 2018, há muito tempo que eu estava longe da bancada, e eu sou apaixonada pela bancada, eu gosto de trabalhar, eu não sou a cientista que fica atrás do computador, eu gosto de estar no laboratório, então, eu inaugurei meu laboratório em 2002, eu estava grávida aqui, então, tem vários amigos aqui, professores, amigos de vários institutos, nutrição, agora farmácia, da Rural, do Ike, da Fiocruz, então, vários amigos vieram para essa inauguração, pode passar, e logo depois, eu estava grávida, aí nasceram as crianças, aí que entra o problema da maternidade, que a gente, que eu não falei até agora, entra o problema da maternidade, então, aqui o Gabriel, e a Alexandra, então, 2002, 2004, e aí eu encontrei, um problema, que é como é que ser mãe com a vida profissional, então, a mulher enfrenta isso na hora que ela é mãe, o homem não, porque o meu marido continuava vindo para o laboratório, sem nenhum problema, e eu era um homem moderno, ele gostava de cuidar da criança, mas ele não deixou de vir para o laboratório, eu fiquei em casa, eu fui obrigada, porque para mim era uma obrigação, não podia sair, largar a criança lá, eu, naquela época, eu, 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 não foi uma época prazerosa para mim, ficar em casa, sabendo que ele, ele chegava em casa no final do dia, ele tinha trabalhado o dia todo, eu tinha que ficar lá, e não tinha a internet que a gente tem hoje, poder olhar para os alunos, falar com eles no laboratório, então foi um período bastante difícil, a primeira gravidez do Gabriel, fiquei lá quatro meses sofridos, na primeira semana eu vim correndo para cá, e não queria voltar para casa, queria ficar aqui, não estava com saudade daquela vida difícil, que é uma vida muito difícil, é porque as mães tem, eu tenho amigas que falam, nossa, você fala tanta coisa que eu fico até com medo, que está grávida, eu fico até com medo de você, eu falei, não, de ter o filho, eu falei, olha só, é porque a minha mãe só falou as coisas boas para mim, a minha mãe só falou o que era bom, o que era legal, não falou as dificuldades todas da maternidade, que envolvem, principalmente uma mulher que trabalha, uma mulher que gosta muito do seu trabalho, o meu trabalho é o meu hobby, está misturado, eu amo isso aqui, eu amo vir para o fundão, na pandemia eu vinha para o fundão todo dia, eu não conseguia ficar em casa, eu queria vir para cá, porque aqui é o meu lugar de, é a minha casa, eu fico mais tempo aqui, minha casa só vou dormir, enfim, então essa época que eu fui obrigada a ficar quatro meses em casa, foi sofrido, eu falo assim, choca muitas mulheres, mas o que eu posso fazer? Eu gosto do meu trabalho, então aquilo foi um impedimento grande, aí no Gabriel foi pior, na Alexandra eu já estava acostumada com aquela situação, já tinha um filho de dois anos, e aí já tinha acostumado com aquela vida que eu tinha ali escolhido levar, eu não queria ter filhos, mas o meu marido que estava casado há 15 anos falou, bem, o qual era apaixonado, eu falei, ele falou, olha, se você não quiser ter filhos eu vou embora, porque eu quero muito ter filhos, aí eu falei, então tá, vamos lá, mais um desafio, ser mulher, trabalhar, fazer tanta coisa, e cuidar de uma criança, porque não é fácil, para minha mãe não teve problema nenhum, ela lida de uma maneira diferente, ela foi treinada para isso, para lidar de uma maneira diferente, mas eu já tenho um potencial crítico grande, desenvolvi aqui, então como é que agora eu não vou ter um potencial crítico com as criaturinhas? não é? Enfim, então isso aqui foi difícil para conciliar com a vida profissional, e é difícil até hoje conciliar com a vida profissional, e olha que eles já são adultos, bem, então aqui, então eu vi que tinham vários estudos sobre isso, como conciliar, e agora o Gabriel, seguiu a carreira, pode passar mais um aí, está o senhor Gabriel, que ele faz biologia aqui também, meu marido também tinha feito biologia aqui, encontrei ele aqui, como eu falei para vocês, eu também, e agora vem o Gabriel, pode passar? e não só o Gabriel, tem a Ana Luíza também, minha sobrinha, da genética, pode passar? E o Matheus, que está ali sentado, meu sobrinho também, então o Matheus Atela, tem minha irmã também, que é professora substituta na educação física, que fez doutorado na neurobiologia, enfim, então, isso também é importante, porque a partir do momento que você entra para a FRJ, não só na sua família, mas também na sua comunidade, que é o que eu falo muito, naquela comunidade, as pessoas, os mais novos passam a acreditar, por mais que a comunidade seja carente, se tem um aluno ali, um nosso aluno da FRJ, um filho da Minerva naquela comunidade, aquelas crianças do entorno, elas vão acreditar que para elas também é possível, se é possível para o colega, é possível para mim também, e isso foi verdade, depois que eu passei para cá, vários vizinhos que eu tinha na minha comunidade, lá em Marechal Hermes, disseram, olha, Jorge, eu vi que era possível, então, eu quis e passei para a UFRJ, o outro, tem um que também passou, fez mestrado, doutorado, e é professor dessa casa, da filosofia, então, isso é bacana de se ver, então, saibam vocês jovens, que vocês são exemplos na comunidade que vocês moram, e isso é importante, então, a gente quer, atrás de vocês, virão outros, e é isso que a gente quer nessa universidade, principalmente com as ações afirmativas. bem, bola para frente, agora é só, então, aqui, Gabriel e Alexandra no currículo LAT, então, eu descobri esse movimento, que é o Parents in Science, pode passar, que ele lida com esse tipo de problema, qual é o problema? Parentalidade, carreira acadêmica, então, aqui, vem a mulher aqui, até ter o filho, teve o filho aqui, olha a carreira científica dela, então, a carreira científica despenca mesmo, por quê? Porque você tem outra coisa para fazer, que, geralmente, muitas vezes, as mulheres são mães solo, então, complica mais ainda, você não tem um apoio, eu tinha apoio da minha mãe, meu marido, que era legal, olha só, olha só, ele era legalzinho comigo, é uma obrigação dele, mas a mulher tem a tendência a falar isso, meu marido é legal comigo, não é isso, aquela obrigação também é dele, enfim, ele assumia a obrigação dele, mas, mesmo assim, mais um, aqui foi a minha carreira científica, aqui meus filhos, meus filhos nascerão aqui, olha o impacto deles aqui na minha produção, na minha produção científica, tá, então, isso aqui foi pós-maternidade, eu peguei agora de manhã, eu falei, pô, vamos ver como é que é o impacto, né, do filho na minha carreira, então, o impacto sempre é grande, então, a gente, né, é um desafio ser mãe e ser cientista ao mesmo tempo, pode passar. E tem o efeito tesoura, né, que eu falei antes aqui, logo que eu comecei, eu vi a palestra da Letícia Oliveira, da UF, e ela mostra esse efeito tesoura, aqui, ó, homens, vermelho, mulheres em azul, aqui, ó, no início, é, iniciação científica, ou estudantes de graduação, nós somos a maioria, tá, é o efeito tesoura, porque isso aqui parece uma tesoura, né, olha aqui, ó, ó, como vai caindo, isso aqui, é presidente do CNPq, presidente da ABC, ministro da Educação, mais aqui, quer ver? É, aqui é uma coisa que eu fiquei impressionada, impressionada aqui, lecture, lecture é o que eu estou fazendo aqui, eu estou dando uma palestra, tá, então, aqui, ó, as lectures também, lectures undergrad, que são os mais jovens, e grad, que são os alunos de doutorado, aqui, já vai caindo, as mulheres quase não são chamadas para dar palestra, e muito menos palestras, né, é, num, quando a gente já é sênior, são mais os homens que são chamados nos congressos, e assumem as posições, mas eles assumem as posições, por aquilo que eu falei para vocês, que muitas mulheres dizem não, não quero, não quero por quê? Porque estou assoberbada com um monte de coisas para fazer, inclusive com a maternidade, e é verdade, né, Então, a gente trabalha muito mais quando assumem uma posição dessas, pode passar, né, então, e a gente tem outros problemas, né, assédio, né, nós mulheres sabemos o que é isso, assédio moral, além do sexual, moral, tá, isso acontece muito, tá, A divisão, bom, a divisão sexual do trabalho é óbvio, né, maternidade, viés implícito, estereótipo de gênero, isso eu já sofri na academia, porque a ciência ainda é muito machista, tá, enfim, pode passar. E aqui, o resultado do CNPQ agora de 2022, foi a última chamada, agora está tendo outra agora, a gente pode depois atualizar esses dados, são os dados do Parents in Science, e a Letícia apresentou, ela me passou para mim, então aqui ó, nos bolsistas, nível da bolsa, tá, aqui os homens ó, nível 2, 61%, 38%, aqui ó, eu sou pesquisadora 1 do CNPQ, eu não fazia ideia disso, né, apesar que, é porque na minha casa, o meu marido, ele morreu como 2, ele falou, vou morrer como 2, de fato, ele morreu sendo 2, e eu já sou, já era 1, e ele reclamava disso, mas é uma exceção da exceção da exceção da exceção, porque geralmente, os homens são 1, tanto que eu chefe, na FAPERD você precisa ser pesquisador do Estado, que eu também sou, enfim, e, ou cientista 1 do CNPQ é para pedir projeto, geralmente, eu chefio o projeto para uma galera de mulher, porque elas não são, entendeu? Elas não são, então, isso é um absurdo, né, nós somos minoria na ciência, ó, um A então chega a dar uma quedinha, né, para a mulher, E se você observa, eu sou um D, eu sou um D há 20 anos, há 20 anos, e no meu instituto, por, por algumas, alguns bons anos, eu sou a mais produtiva de todos, né, então, como é que eu ainda sou um D? Eu tenho amigos, homens, que não passaram pelo um D, eles entraram como 2, já foram cataputados por um D, mais jovem do que eu, mas são homens, né, então, nem passaram pelo um D, que eu estou há 20 anos ali, mostra a produção, não adianta, enfim, e aqui também as bolsas vigentes a cada ano por gênero, também a porcentagem é muito maior, pode passar, então, aqui é só uma desigualdade de gênero, o que o Casunori China colocou, achei fantástico, né, que o homem vai de escada rolante, a gente tem que sofrer ali na escadaria, isso é verdade, isso é verdade, pode passar, acho que eu tenho, aqui a FAPERD criou a Comissão da Equidade, Diversidade e Inclusão, por conta desse, desses movimentos, que nem o Paris & Science, então, agora a gente tem lançamento do primeiro digital exclusivo a Jovem Cientistas Mulheres, o problema é o jovem, né, poxa, e o pessoal mais velho também quer, né, mas o jovem, previsão inédita de recursos para a contratação da recriação infantil durante os eventos científicos, eu levei várias vezes filho para o evento, mas levava minha mãe e uma babá, porque eu podia ter uma babá, né, mas enfim, e a minha mãe junto comigo, dois filhos pequenininhos, a idade próxima de mais, a Cresce Mundial na Produtividade, isso a gente já sabe, aí todo mundo sabe, por filho para pesquisadoras, edital de escolas públicas, meninas e mulheres na ciência, tá, inclusão do cadastro de FAPERD, na informação racial, enfim, identidade de gênero e deficiência, que hora é, senhora Margarete? Tá, então, quer dizer, isso aqui foi tudo proposto pelo PADS e Science, e as agências de fomento estão aceitando, né, porque é justo, pode passar, eu agora, pode passar, que agora vou encher mais um saco aí, só meus alunos aqui, Daniel Golodini também fez doutorado comigo, é do INPI, pode passar, a Michele trabalha no laboratório do Fabiano Thompson, ela é pós-doc lá, era da EAD, que também, bom, enfim, pode passar, a Alessandra, também bióloga do laboratório, trabalha no laboratório da Margarete Macedo, pode passar, mais alunos, aí, eu não vou falar da microbiota, vai adiante, que agora já estou, pode passar, pode passar, outras duas meninas, a Lívia, que fez também biologia aqui, no IB, e a Maria, também bióloga de xerénia, pode passar, de Caxias agora, pode passar, a Lívia ainda, era iniciação científica, foi para o laboratório, que é uma coisa possível, iniciação científica, pode viajar, pode ir para o laboratório fora do país, a Lívia foi para a Liverpool School of Tropical Medicine, na Inglaterra, e também para o laboratório do Cesare Montecucco, em Padova, na Itália, trabalhar com salivas de inseto, pode passar, pode passar, é que eu gosto muito dessa barata d'água, que é um trabalho que eu tinha em colaboração com o Nelson, aqui da entomologia, e pode passar, que nós descobrimos um lipídio que paralisa a presa, então o lipídio que a barata d'água usa, para paralisar, o mecanismo que a barata d'água usa para paralisar a presa, é um lipídio que tem na saliva, a saliva dela é grossa, parece um mingau de maisena, então é um hemíptero, só que é um hemíptero predador, o hemíptero tem um problema, pô, hemíptero predador? Porque o hemíptero, ele tem um picador sugador, então como é que você vai ser predador com picador sugador? Tem um canudinho, como é que você vai matar a sua presa? Então como ele faz? Ele faz digestão extra-oral, a barata d'água ela fura, eu tenho um filminho no YouTube, quem tiver curiosidade para ver, ela fura a sua presa, injeta grandes quantidades desse lipídio, que paralisa, e também de fosfolipases e proteases, aí digere a presa toda e chupa pelo canudinho. Então é um hemíptero que tem uma saliva também, com um lipídio, o mesmo lipídio que o barbeiro tem, que usa para impedir a agregação plaquetária, a barata d'água é o mesmo lipídio, mas tem uma outra função na barata d'água. Então eu fiz um trabalho com três hemíteros diferentes, o fitófago, que chupava semente, que também usa o mesmo lipídio para se alimentar, o predador e o hematófago. Pode passar, porque esse é bem biológico, né? E eu me diverti muito descrevendo a evolução do hábito hematofágico desses insetos. Pode passar, é outra bióloga, essa aqui é a Nutscha, que foi também formada aqui, foi a primeira aluna surda de mestrado e doutorado em bioquímica no país, e ela foi formada aqui no IB também, hoje ela é técnica na bioquímica médica. Pode passar. Aqui também, na diretão adjunta de graduação, aceitei esse desafio, e aí você vai indo, né? Você diz sim para uma coisa e vai, daqui a pouco você não sai mais daquela roda viva. Então, eu fiquei 12 anos aqui coordenando todas as graduações, pode passar. Hoje eu estava lá num café antes de vir para cá, olhei a mesa, só tinham mulheres na mesa. Eu falei, gente, é isso aí, somos a resistência, vamos adiante. E tem um pré-vestibular comunitário, que acontece aos sábados, pode passar, que eu também tenho um prazer muito grande. E fui para o Conselho de Ensino de Graduação para o SEG, que aí eu deixei de olhar o CCS, fui olhar a universidade toda, dos problemas da universidade, que são muito maiores que o nosso centro. As pessoas são difíceis de se lidar. Aqui dentro, nós trabalhamos todos em conjunto. Todos em conjunto. Nós somos uníssonos nas coisas que a gente faz. E como as pessoas têm dificuldade de se comunicar nos outros centros. Então, às vezes, a gente usa o nosso exemplo aqui, dessa coisa que nós temos aqui, que a gente nem percebe, que somos todos amigos. Eu fico surpresa quando eu encontro uma dificuldade imensa das pessoas, tanto no CCMN como no CT, quanto no próprio povo das humanas. A dificuldade que eles têm, principalmente com os alunos. Pode passar. Aqui no Ensino de Graduação, na Cotave 1, na Cotave 2, a Cotave é uma comissão para decidir as vagas da universidade. Então, foi uma grande experiência para mim, um grande desafio, interessante, como entender como a gente distribui as vagas, como classifica os institutos e departamentos. Pode passar. Aqui na equipe de transição, fui convidada por isso tudo. Hoje a gente acaba sendo convidado por outras coisas. Então, para participar da equipe de transição, aqui está a Margareth, que participou comigo. Aqui também a Juliana Nicola, também aqui do CCS, Claudinha, tem vários aí, pode passar. E aí fui compor a equipe da pró-reitoria de graduação com a Maria Fernanda, que é professora aqui. E está sendo um desafio muito maior do que todos os outros, porque é muito complexo lidar com essa universidade, com 53 mil alunos só de graduação, e com a falta de dinheiro que a gente está nesse atual momento. Então, é muito difícil para tentar organizar isso tudo, manter no tracking. Aqui a Rose também, que era do Instituto, do IB, aqui também. Aqui a Lu também, do Instituto, pode passar. Aqui os agradecimentos. Agora os agradecimentos são coisas simples. Pode passar a galera aí. Aqui os meus queridos alunos, alunas, alunas e alunas do Instituto de Bioquímica Médica, do meu laboratório. Os mais novos e os mais recentes, pode passar. Aqui tem várias gerações de alunos, pode passar. Aqui são os primeiros, que é a Gisele, a Evelisse e o Daniel, pode passar. Os amigos forebos, que a Margarete faz parte. Esses amigos aqui são os amigos biólogos, que a gente não solta a mão de ninguém. Então, no sábado, no meu aniversário é amanhã, no sábado eles estarão na minha casa. Então, isso é uma coisa bacana, depois de tantos anos, desde 1985, que eles me aturam. Agitação total, opiniões bombásticas, sobretudo. Mas eu acho legal que aqui o povo também tem opinião bombástica. Então, é bom, é diferente, a gente pode falar essas coisas um para os outros, pode passar adiante. Andréia, a Bibi, que também é da biologia, pode passar. Que me aguentou muito na pandemia, que era o único lugar onde a gente podia caminhar na lagoa. Aqui, para você ver, depois de tantos anos, todos têm a mesma opção política. É impressionante, cada um seguiu uma carreira, mas bióloga é uma raça bastante legal, pode passar. Aqui, minhas amigas da dança, enfim, não era nem para estar aí, mas acabou saindo aí, pode passar. Eu sou bailarina. E aqui, a decania do CCS, aqui agradecendo os meus professores. Eu agradeço a todos eles, do Instituto de Biologia, que contribuíram muito, 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 muito pela formação, mas pelo amor que eu tenho pela biologia. Então, a Priscila eu encontrei na semana passada. E foi assim, acho que foi a primeira aula que eu tive aqui na biologia. Então, encantamento. Sérgio. Então, os professores do primeiro período, a Leila já foi mais tarde, mas os do primeiro período têm uma importância muito grande na nossa carreira. porque é a hora que você vai falar assim, sim, eu sou apaixonada por isso. Então, a importância é grande. Apesar de lá no final, a gente que dá aula no início ser esquecido, mas a gente tem a importância de fazer aquele menino se apaixonar pelo que faz. E vocês cumpriram, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Pode passar. Aqui na Pró-Reitoria, tive o prazer de conhecer o Carlinhos Belchóvis, que também é o fundador do Cederge, enfim, da UAB, Universidade Aberta do Brasil. Então, estou aprendendo demais com ele. E é isso, gente. Não tem mais nada. Não só o último. O Massuda, passa adiante, passa adiante. O Mário, que eu não podia deixar de falar, casado há 30 anos, meu amor da graduação e da vida toda. Era meu colega de turma, que eu casei, fiquei 30 anos, tive os filhos. Infelizmente, faleceu em 2017. Mas está sempre com a gente, em cada experimento que a gente faz, em cada sorriso que meus filhos dão, e junto comigo eternamente. Pode passar. Pode passar. As crianças, vão embora, já estão grandes. Pode passar. Aqui é a Marie Curie, meu agradecimento especial também para ela, com seus dois prêmios Nobel, um exemplo de mulher. Minha popstar científica favorita. A Marie, pode passar. A Marie também ficou viúva, numa situação muito pior do que eu, porque os filhos eram menores. Meus filhos tinham 12, 14. E aqui, os filhotinhos dela, a Eva ainda era pequenininha, pode passar. A filha dela, a mais velha, também, ganhou o prêmio Nobel. E o marido da outra ganhou o prêmio Nobel também. Então, uma família muito importante na ciência. Eu carrego com ela o amor pela radioatividade. No meu laboratório, só eu, por e fica o PI ainda. Os alunos têm que aprender. Mas eu gosto de fazer isso. Então, quando chega... Infelizmente, o que nem parou de fabricar, mas a gente vai escrever uma carta reclamando. Ele não fabrica mais, porque é super barato. Uma caixa com 10 milicriscos de R$ 200. Então, é uma coisa que a gente vai conseguir fazer mesmo na pobreza extrema. R$ 200, você compra e consegue marcar várias moléculas com ele. Então, consegue trabalhar. Por isso que a gente conseguia trabalhar aqui. Porque era barato e porque a gente conseguia comprar. Porque o meu laboratório era pobre. Pode passar. E aqui, gente, é a última prometida. É aqui a sororidade. Porque é para a gente... Aqui, sempre onde tem uma mulher, tem várias outras. Então, aqui, eu agradeço a Priscila e a Leila, minhas professoras, que vocês ajudaram a segurar e empurrar para cima. Margareth, os amigos. Então, nós precisamos apoiar e não competir. Apoiar umas às outras, para a gente conseguir chegar lá, que eles vão de elevador. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Gia. Muito boa a sua palestra. Acho que ajudou muito a animar os alunos novos, as alunas, principalmente. A gente está com pouco tempo, mas será que dá para alguém, alguém está interessado em fazer alguma pergunta? As alunas aí gostariam de perguntar alguma coisa para a Georgia? Não? A Leila tem perguntado. Pode perguntar. E, novamente, gostaria de parabenizar a Georgia? Espetacular a sua pergunta. Obrigada. E, novamente, E aí 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 E aí